Esse é o Chorron da Raiz da Tapetes, uma fábrica importadora de tapetes. Gente, a variedade aqui é enorme. Aliás, você que anda vendo as novelas e está encantado com os tapetes, os tapetes estão aqui, vem, porque você vai comprar direto de quem fabrica, direto de quem importa, com o preço de arrebentar. Tá certo, Aguinaldo? É isso aí. Olha, tapetes modernos, tapetes coloridos, tapetes leves, você vai escolher o seu estilo. Quanto custa um tapete como esse? Esse aqui está 92, um metro quadrado. É o Fiesta Freezer, maravilhoso, uma grande coleção, tem mais de 20 desenhos e variedades. E ele tem todos os tamanhos que você puder imaginar. A loja é uma loucura, gente. Agora tem mais. Vem aqui comigo, vem aqui, Aguinaldo. Eu quero mostrar esses painéis. Ele tem aqui tapete que você não faz ideia, tapete trabalhado em alto relevo, tapete com detalhe diferenciado. Olha, é para você babar, tá? Mostra um pouquinho para o pessoal conhecer. É um tapete mais lindo que o outro. Realmente esse é um Chorron que você precisa conhecer, onde você vai encontrar uma variedade enorme. Tá com dúvida, não sabe o que você vai colocar na sua casa? Vem para a Raiza, porque aqui tem. E tem de montão. É muito tapete para você. Agora vem cá, vem aqui comigo, Aguinaldo. Vamos falar um pouquinho de belga. Esses aqui são tapetes estilo belga, não é? Isso é estilo belga. Você comumente vê o belga, é um belga muito leve. Esse é um belga muito mais pesado, muito mais bem batido. São cinco cores. São cinco cores, não é? E a gente tem duas versões. Nós temos duas versões, mais marbela e o Sidney. Tá, esse daqui seria qual? Esse aí é o marbela. Tá saindo quanto? Marbela tá saindo 62 de metro quadrado. Olha, eu podia mostrar muito mais, mas eu quero que você entenda que a gente tá no Chorron, de quem fabrica, de quem porta. E de quem tem os tapetes lindos que você anda vendo aí pelas novelas. Então vem buscar aqui na Raiza, que tá te esperando em Guarulhos, o endereço do Chorron. Avenida. O endereço daqui? O endereço daqui é Nossa Senhora Mãe dos Homens, sei que 318. Nossa Senhora Mãe dos Homens, 318 no centro de Guarulhos. E o telefone qual é, Aguinaldo? 64408947. Não dá pra perder, é demais. E você vai se encantar com Raiza.